Olha, galerinha, é isso aí. Como pode perceber, o que está mais se complicando na hora de continuar não é a parte nova, é o passado. O passado negro da não conseguir mexer com fração, de não conseguir fazer uma simplificação de fração de sexto, sétimo ano. Então, assim, o teu problema não está na matéria atual. Vou fazer agora aqui um pouquinho, meu amor. Eu, eu, eu. Vamos fazer a linha aqui? Obrigado, querido. Muito bom. Então, olha só, pessoal. Eu vou substituir os valores e vou te mostrar que dá para ser um pouquinho mais fácil de estar fazendo. Quando era 10, estava fácil. Então, na hora de calcular a velocidade para o tempo 10, vai ser o V10 que eu estou calculando. Eu estou apagando porque o meu está documentado digitalmente para toda a eternidade. O de vocês não pode apagar, tem que documentar um do lado do outro, mostrando que tu fez tudo, senão eu vou achar que tu copiou. Aí, no dia que eu for cobrar tua tarefa, eu vou dizer que não fizesse um ponto a menos de tarefa. Certo? Então, se tu apagou tudo, faça tudo de novo, que quando eu, na próxima aula, eu vou cobrar isso. Certo? Então, ó, aí agora que vem 10, ó. 10 dividido por 10 deu? Pi. O que que é pi? Pi é 70 graus. E o seno de pi vale? Zero. Duas vezes zero é? Zero. Zero. E zero mais 10 dá? Dez. Tu viu como era fácil e rápido? Agora, qual é o número que vai no T? 15. Um monte de gente me falou, o senhor não sei o que fazer aqui. É grave, o teu caso é grave, pede ajuda. Pede ajuda que dá tempo. Divide por 5 em cima e embaixo. 3 pi sobre 2. Olha o que a galera está com dificuldade de fazer. De pegar 15 sobre 10 e simplificar. O pessoal não sabe como agir. Isso é um cara, pô, pelo amor de Deus, pede ajuda. Eu sozinho não consigo te curar. Já que tu não consegui simplificar uma fração, primeiro ano, ensino médio. Fala com a coordenação. Fala com a tua mãe e teu pai. Nós marcamos aulas extras, nos sábados, se for preciso. E a gente te cura. Só que do ritmo que está, não vai dar pé, gente. Então eu quero o teu bem, quero o teu passo de ano. Pede ajuda, tá? O que que é 3 pi sobre 2? Nós discutimos isso. Zero. 1 pi sobre 2. 2 pi sobre 2. Ah, está aqui, ó. Eu desenhei para a galera. Estava ali, ó. E já que é o eixo do seno, esse aqui, ele está preenchendo todo o eixo do seno para baixo. Então vale? Menos 1. Então agora não é mais zero, é menos 1. Duas vezes menos 1? Menos 2. E 10 menos 2? 8. Então tu vê, era bem simples, gente. Agora eu vou botar o 20 ali. Agora eu vou botar o 20. Essa que eu acabei de calcular era o de 15, hein? Era o de 15. E agora eu vou calcular. V de 15. Então deu 8 quilômetros por hora. Agora eu quero a de 20. Ah, eu vou parar de botar o númerozinho ali no V que está me enchendo o sal. V igual. Agora é quanto ali no lugar do tempo? 20 dividido por 10? 2, né? 2 pi. O que é 2 pi, meus amigos? É uma volta. Parabéns. Então qual é o seno de 2 pi? Zero, porque está preenchendo o eixo do cosseno. Então o seno naquele momento é zero. Menos 2 vezes zero é zero. Voltou a dar? 10. Tu vê, ó. Não tinha por que demorar muito, ó. Tá vendo? 25. Vamos lá. Bota agora o 25 no lugar do tempo. Ó, pai. O que eu vou fazer com o 25 e o 10? Divide, simplifica por quanto? Por 5. Divide por 5 vai ficar 5. Divide por 5 vai ficar 2. 2. Mas espera aí. 5 pi sobre 2 tem uma volta e mais alguma coisa, não é isso? Como é que eu te ensinei a fazer essa separação aqui pra ficar legal? Muito obrigado, amigo. 4 pi sobre 2. Mais pi sobre 2. O que significa 4 pi sobre 2? 4 dividido por 2? 2. Isso aqui é 2 pi, não é? Quer dizer que é uma volta e mais 90 graus. Uma volta e mais 90 graus. Ou seja, o seno de 5 pi sobre 2 é a mesma coisa que o seno de pi sobre 2. Que vai dar quanto? O seno de 90? 1. 2 vezes 1. 2 e 2 mais 10. 12. Mas o que é aí, cara? 12 de novo? 10, 12, 10, 8, 10. Ah não, vai ser O, 10, 8, 10. Eu não vou mais fazer. Tá repetindo? Certo? Eu não vou mais fazer. Mas tu vai. Vai. Tu vai. Ó, quem é o cara? É 30 agora? Aí tu vai ali e bota 30. Quanto é que é 30 dividido por 10? 3 pi. Interpreta pra mim o 3 pi do círculo trigonométrico. Uma volta, que é 2 pi mais pi. Então é a mesma coisa que o seno de pi. E quanto é que é o seno de pi? Zero. Acabamos de fazer. Duas vezes zero, zero. Deu 10. Não é que deu 10 mesmo como eu esperava? Deixa eu ver. 10, 12, 10. Deve ser o 8. Deve ser o 8. Qual é o tempo agora? 35. O que eu faço com 35 e com 10, meus amigos? Simplifica por 5. Dá 7 pi sobre 2. Interpreta pra mim o 7 pi sobre 2, por favor. Pode ser, parabéns. Parabéns. Vamos ver então. Olha lá, é bem, mas é isso que eu queria mesmo. O 7 pi sobre 2 pode ser interpretado como? 6 pi sobre 2. Agora cuidado, quanto é que é 6 pi sobre 2? E o que é 3 pi? Uma volta e meia, tá vendo? Não é a melhor, de repente, maneira de pensar. Mas dá. Uma volta e meia mais... Mais 90 graus, né? Mais pi sobre 2. Para onde? Que nem no 270. E qual é o 270? Menos 1. Então a coisa começa a se repetir. Chega uma hora que começa a ficar meio bobo isso aqui. Menos 1. Duas vezes menos 1. Ah, não é que deu 8 mesmo? Aquela minha previsão, ó, tava certa. 8. E pra finalizar, vai dar quanto? Depois do 8 eu tava dando 10 o tempo inteiro? Então vai ter que ser 10 mesmo. É isso aí. A única coisa que eu percebi que me chamou pouca atenção é a dificuldade da galera simplificar os números, tá, cara? Toma cuidado, eu quero o teu bem. Eu sei que parece ser chato quando eu te cobro, quando eu falo que estás errado, que fica envergonhado, fica com teu ego ferido. Mas é o meu papel. É o meu papel. Eu já te falei quantas vezes eu quis matar os meus pais quando eles me corrigiam. Matar mesmo. Literalmente, eu pensava na morte deles na minha cabeça. Faz parte. Imagina o professor, quantas vezes o cara não pensa matar, né? Quantas vezes eu não desejei, cara. Às vezes, porra, bem que eu ia ter morrido um professor hoje pra não ter aula, né? Olha que macabro os meus pensamentos, cara. Eu não tenho vergonha de confessar. Porque eu sei que o ser humano é tudo igual. Certo? Beleza? Então, ó. Tava fácil. Qual é o passo agora, galerinha? O que eu vou ter que fazer agora? Fazer o gráfico. O plano. Quero ver, então. Vai agilizando o teu plano cartesiano lá pra ver se tu vai conseguir fazer um gráfico bem bonito. Daqui a pouco eu completo o gráfico pra ver se faz o caminho da luz. Tá lá na página 27 o teu plano cartesiano semipronto. Pessoal, a tua tabela ficou horrível, né? Eu confesso, é verdade, mas tá legível. Se tu não entender algum do hieroglifo ali, tu me pergunta que eu traduzo.